Música Fala aí galera, Gotenzo voltando com mais vídeos Dessa vez pessoal, vamos estar analisando o novo personagem O rei das trevas, o Rayleif jovem que acabou de chegar aqui no jogo Mas antes de começar aqui, vou mandar os salveis habituais Então se vocês quiserem um salve, deixem nos comentários para eu mandar nos próximos vídeos Então, vou começar mandando um salve para o Natox KFF Um salve também para o Eustace da Guilda Cozux BR Um salve também para o Guilherme Lopes e um salve para o Claudio Pereira Então muito obrigado, sempre vocês estão dando força E antes de começar também, já vai deixando o gombo no like Para tentar chegar na meta de 600 likes E também pessoal, se inscreve que estamos com a meta de 30k antes do final do ano Então, conto com a ajuda de vocês para a gente chegar aqui nessa meta Mas pessoal, sem mais delongas, vamos para o vídeo E bem pessoal, como vocês estão vendo aqui Finalmente chegou a campanha de 50 milhões de downloads do jogo É uma campanha bem especial Por isso que eles trouxeram o Rayleif jovem Por causa dessa campanha de 50 milhões de downloads Uma marca bem expressiva já, 50 milhões né pessoal Muito legal ver como a Peace Bot Rush está se popularizando Então, como vocês podem estar vendo pessoal Além do Bot Festival do Rayleif jovem Que vamos estar analisando daqui a pouco Nós vamos ter também Event Medal E também uma loja de evento Que vamos ter que conseguir barra de ouro para trocar por itens Que daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês Mas gente, vamos começar aqui com as duas medalhas novas Que a gente tem aqui no jogo Por meio do evento Que é a medalha do Shanks Criança E também do Buggy Criança, tá? Vocês estão vendo aqui Que essa medalha do Shanks Criança A unique trait dela Quando a gente está na área da bandeira A gente tem uma redução de dano em 5% Então a medalha é muito legal aí Para vocês jogarem nos seus defenders, tá? Para você equipar nos defenders que você tenha Vocês podem estar vendo aqui Que infelizmente não tem tantas tags, né pessoal? A gente só tem duas tags aqui Nessa medalha Mas em compensação a gente tem essa tag aqui Que vai ajudar muito nessa unique trait Que é quando seus aliados não estão perto da sua área de tesouro Nós vamos estar levando aqui menos dano Semelhante a tag que a gente tem da família Don't Shot, tá? Então me parece que essa medalha aqui do Shanks Criança Vocês podem estar meio que tapando buraco Se vocês não tiveram a medalha do Buffalo Nem da Suga, tá bom? Então pelo menos ele tem uma tag interessante E como vocês estão vendo aqui, pessoal Tentem pegar esse rate até 18% Para personagens aqui do tipo Roger, tá? Vocês podem estar conseguindo HP, ataque ou defesa Ou seja, as melhores traits Vocês podem estar conseguindo aqui nessas medalhas E bem pessoal, agora sobre a medalha do Deus Bug Criança Como vocês podem estar vendo aqui A única trait dele é a seguinte Quando você performa o Fefect de Dodge Você ganha um boost de 90% no crítico por 20 segundos Então é uma medalha muito boa aí Para vocês estarem usando nas duas versões do Relief, tá? Vocês podem estar vendo também que ele tem 3 tags Ele tem uma tag a mais do Shanks Criança, né? Ele tem esse tag de Paramestre Porque ele é Akuma no Mi Então bem legal isso daí Mas fora isso, ele é muito parecido As outras duas tags são iguais E vocês podem estar pegando hit de até 14% E bem pessoal, rapidinho aqui Sobre a loja do evento Vocês podem estar vendo Que é aqui que vocês vão conseguir os fragmentos Das novas medalhas do Shanks Criança E também do Bug Criança, tá? Então não se esqueçam de estar comprando aqui Primeiro essas medalhas que são limitadas, né? Que custam menos barra de ouro, 200 Então compre essas daqui 200 do Bug e 400 aqui Do Shanks Criança Que custam menos barra de ouro, tá? E depois compre esses outros itens Vocês podem estar comprando o Boost nível 2 Então vocês podem estar acabando escolhendo aqui Mas foquem primeiro nas medalhas Que é por aqui que vocês vão conseguir os fragmentos Das novas medalhas E lembrando, vocês conseguem barra de ouro Jogando a League Battle, beleza? E bem pessoal, vamos estar analisando aqui O novo personagem do jogo O Rei das Trevas, Rayleif Jovem Deixem nos comentários se vocês conseguiram sumonar Ele ou não Quero saber aí a sorte e o azar de vocês Mas pessoal, de qualquer forma Eu queria chamar a atenção pra vocês Muitos inscritos falaram Que esse Rayleif Jovem Tá como se fosse a versão antiga dele Só que mais anão e mais compacto Como vocês podem estar vendo aqui É verdade, gente Ele tá um pouco mais gordinho Que a primeira versão dele Então eu achei isso engraçado também Ele tá bem baixinho Então fato interessante isso aí Gente, eu gostei muito desse design dele Eu achei muito estiloso, né? Eu não sei se vocês curtiram tanto Mas eu curti demais, tá? Vamos estar analisando agora O status base dele Vocês podem estar vendo aqui Que com o Hype Boost Ele tem 9.427 de HP No status base dele O ataque de 2.174 E uma defesa de 2.300 Então como vocês podem estar vendo Aqui ele tem uma defesa bem alta Pro personagem runner, né? Isso até me surpreendeu Porque vocês vão ver aqui Que ele é um personagem Com trades e skills bem ofensivas, tá? Então eu pensava que Ele teria um ataque base maior Que a defesa Então meio que me surpreendeu disso Então pessoal Vamos estar analisando agora As skills dele Vamos começar aqui Com essa primeira skill Como vocês podem estar vendo Como eu falei também no T- As skills não me pareciam ter Tantas habilidades Mas eu acabei estando certo Porque como vocês estão vendo aqui Essa é a primeira skill, pessoal Basicamente você tem aquela investida Que você vai dar ao adversário Você tem um skill attack de 728 E a habilidade dela, digamos assim Que ela tem um efeito de knockback Com cooldown de 35 segundos, né? Basicamente um skill bem simples De compreender É um skill attack bem elevado, né? Então vai ser um skill muito legal Para fazer kill nos adversários E o legal dela Que ela tem um efeito de knockback Eu gosto muito dessas skills rápidas Porque vocês podem estar cancelando Várias skills com ela, né? Então, pessoal Agora vamos para a segunda skill dele Como vocês podem estar vendo Que ele lança como se fosse Essas rajadas de energia, né? É um ataque de long range Na qual você vai infringir Estando os adversários E você nullifica o stagger Por um período de tempo, né? Vocês estão vendo aqui Que ela tem 4 passos, né? Do primeiro ao terceiro passo Square attack de 39 E vocês podem estar fazendo E na última rajada, digamos assim Você dá um square attack de 546 Com cooldown de 28 segundos E bem, pessoal Pelo menos para mim Ficou muito óbvio Que essa skill É uma tentativa de counter Para o Akano, né? Para skill 2 dele Porque como vocês sabem Quando o Akano Entra na skill 2 No modo mag mag Ele ganha 3 hits Invencibilidade Então vocês podem estar usando isso Para tirar a invencibilidade Do Akano X Pelo menos eu entendi Como se fosse um skill É aquelas skills indiretas Direto Para mandar e bota Para atacar alterando aí O Akano X Então basicamente Foi um direto bem fofo Aqui para o Akano X Vamos ver se funciona Na game play Por isso que eu quero jogar Muito com esse Relief Mas vamos aqui para as traits Que é a parte mais interessante Do personagem E pessoal Vocês vão ver aqui Que essas traits básicas dele Estão muito roubadas, tá? Vamos começar aqui Com o Perfect Dodge Como eu falei para vocês Ele tem a mesma mecânica Do Relief antigo Pessoal que quando a gente Faz no Perfect Dodge A gente aparece atrás Do adversário Como vocês estão vendo aqui A gente dá um efeito de stun Por 5 segundos E além disso Como vocês falaram Nos comentários Do vídeo passado Do teaser, né? Ele vai lançar Pelo que parece Automaticamente Um ataque de médio alcance Com efeito knockback Então meio que ele vai lançar Um ataque muito parecido Com esse skill 1, tá? Mas meio que vai sair automático Porque vocês não vão ter Que utilizar a skill 1 Vocês vão lançar automaticamente Quando vocês executarem O Perfect Dodge E além disso Como se ainda não fosse apelão A gente também vai tirar 30% do HP máximo Do oponente Ou seja É um damage fixo De 30% Do total de HP Do adversário Isso aqui é muito roubado Porque pessoal Demade fixo É uma coisa muito apelona Nesse jogo Por exemplo Se o cara tiver 30 mil de HP 40 mil de HP Não importa Esse ataque aqui Vai tirar sempre 30% do HP máximo dele Mesmo que ele tenha Aí uma build E um focado em defesa Tiver medalha De redução de dano Não importa Isso daqui É indiscriminatório Isso daqui ignora Todo mundo Por exemplo Ah eu tenho Sei lá Um boost de 70% Na defesa Eu tenho uma redução 7 redução de 20% De dano 3 de 70% Redução de dano Então isso daqui É tipo o guerra do Giorno Do Jojo Pessoal Ele só fala Não Ignora tudo isso Tá? Não Não quero ter redução de dano E aí tira 30% do HP Gente Isso daqui É absurdo Esse trade Bem por isso que eu queria Explicar pra vocês pessoal Porque pode ser qualquer personagem Defender, atacar, runner Ele não discrimina ninguém Vai tirar sempre 30% do HP Tá bom? Então muito apelão isso E além disso Como eu falei pra vocês No teaser Quando você faz o perfect dodge Você ganha um boost Na velocidade E além disso pessoal Outra coisa muito roubada Que você tem uma redução Na cooldown Time do dodge 100% Ou seja Traduzindo aqui pro português Vocês quando fazerem o perfect dodge Já vão encher a barrinha do dodge Automaticamente Então quando vocês utilizaram o perfect dodge Vocês já vão poder usar Um outro perfect dodge Em seguida Porque ele diminui 100% Do cooldown do dodge Tá? Então espero que dê pra entender Quando você conseguir fazer o perfect dodge Vocês já vão fazer um outro perfect dodge Porque você já vai ter recuperado O cooldown time do dodge Tá bom pessoal? Então automaticamente Vocês já vão poder fazer o dodge de novo Então isso é muito apelão pessoal Porque cada vez que você faz o perfect dodge Você já está pronto pra fazer um outro perfect dodge Espero que tenha dado pra entender Então como vocês viram aqui Essas traits básicas dele pra mim São as que deixam o Rayleaf jovem mais roubado Tá? E bem pessoal Vamos aqui pras traits primárias dele Quando você tem um HP superior a 70% Você tem um bootcaptor de 50% Quando seu HP também está superior a 70% Você reduz o dano recebido em 30% Ok? Sobre as traits secundárias dele Um trait muito interessante Que ele compartilha a mesma trait do Luffy Snakeman Pessoal Aqui no Rayleaf você vai resistir ao stagger Como eu falei pra vocês Que nem o Snakeman Até um salve pro Vini Um inscrito aí Que disse que achava aí Que o Rayleaf jovem Poderia vir com a trait aí De resistência a stagger do Snakeman Então parabéns Vini Você acertou Por isso que eu sempre gosto De estar trocando de ideia Com vocês nos comentários Tá? Então isso é muito legal pessoal Porque é uma trait que ajuda muito Então pra meio que o adversário Tirar esse Rayleaf jovem Capturando a bandeira Ele tem que dar o último hit do Noma Tech Ou tá lançando a skill Então isso às vezes ajuda muito Se você tiver por exemplo A bandeira tá muito perto de você capturar Então essa skill pode salvar vocês Em vários momentos Tá? Pelo menos com o Snakeman Funciona muito bem Pra vários casos Tá? E também irrita muitas pessoas E além disso pessoal Vocês podem tá vendo aqui Que quando ele faz um efeito Que o knockback Você tem uma redução Da conaltar o time de skill Em 15% E também a coisa mais importante Na minha opinião Ele recupera o HP em 15% Então pessoal Isso é muito abelão Por que pessoal? Porque quando você faz o Perfect Dodge Vocês vão lançar automaticamente Um golpe Que dá efeito de knockback Então você acertando esse golpe Como a gente viu no teaser Vocês vão recuperar 15% do HP Então na minha opinião É aqui que está a apelação O ponto alto desse Rayleaf jovem Porque quando vocês conseguirem dar O Perfect Dodge Vocês vão lançar essa skill aí Com o efeito de knockback E aí vocês já vão recuperar 15% do HP E diminuir a conaltar o time Esse aqui em 15% Resta saber Quando ele usar esse skill De Perfect Dodge Se vocês vão conseguir Dar esse dano de damage fixo Em 30% no Akana Quando ele está no modo Mag Mag Eu acredito que não Eu acredito que a gente vai ter que tirar Os frames de invencibilidade do Akana Mas de qualquer forma Quando tirar Vocês vão estar conseguindo aí Dar um dano de 30% Se vocês estiverem jogando Contra o Akana Então isso eu achei muito absurdo Na parte aqui desse Rayleaf jovem Tá bom? Olha aqui gente A gente está muito estiloso Então é o nosso querido Não compacto O Rayleaf jovem Então eu curti muito Isso aí do personagem E bem pessoal Basicamente é isso daí Eu queria só chamar a atenção Para vocês sobre o formato Do banner né Vocês estão vendo aqui Que ele é um personagem solo De Bounty Festival Uma coisa que eu não curti Tanto aqui do personagem pessoal Que ele vai ter um drop rate De 1% E ah Gutezinho Mas pera aí Todos os personagens De Bounty Festival Que vem ter um drop rate De 1% Exatamente pessoal Também concordo O problema é que ele vai ser Um único personagem de Bounty Festival Com rates mais elevadas Então habitualmente Nos Bounty Festival Pessoal a gente tem Dois personagens com rate De 1% de virem aqui nas puxadas E no caso aqui Nesse banner do Rayleaf A gente só tem a chance De vir o Rayleaf jovem Com 1% de chance Então eu achava Já que a gente não teria um outro personagem Com a chance de 1% de vir Eles aumentassem a probabilidade De vir o Rayleaf jovem Para 2% Então isso torna ele Um pouco mais complicado De a gente estar conseguindo ele Porque em vez de A gente ter dois personagens Com a rate de 2% Somando os dois A gente vai ter só um personagem Com a rate de 1% Então vai ser mais complicado Conseguir ele Deixa no comentário Se vocês conseguirem Muitas cópias dele Mas eu acredito que não Vai ser um personagem Um pouco mais difícil De vocês pegarem Mas basicamente Eu queria chamar atenção A esse detalhe Além disso pessoal Como eu falei no teaser E acabou se concretizando Vocês estão vendo aqui Que o prêmio ticket Vocês vão gastar 750 diamantes Para a gente ter O Rayleaf jovem garantido Exatamente Ele vai vir garantido Não pode vir Nenhum outro personagem Como vocês estão vendo Aqui no drop rate Então se você gastar 750 diamantes Você vai ter o Rayleaf jovem Garantido Pelo menos é uma coisa Positiva Nesse bounty Fashion solo Como eu falei no teaser Que poderia vir No vídeo passado Então pessoal Basicamente é isso Tomem muito cuidado Com esses rates menores É um personagem Que eu curti bastante As trades Principalmente essa Trade De tirar 30% Do dano fixo Acredito pessoal Essa trade Vai ser muito roubada Vocês vão ver Como vai funcionar Muito bem Com esse personagem Mas antes Eu quero trazer Um gameplay Jogando com o personagem Para ver se eu sumo ou não Porque eu quero chamar Atenção para vocês Pessoal Vocês estão vendo aqui Que o banner do Rayleaf Vai até dia 31 de dezembro Então na virada do ano Eu acho que a gente vai ter Um banner de Bound Fashion Muito especial Talvez A Yamato Volte para o jogo Então realmente Eu estou esperando Muita coisa aqui Para o final do ano Do Bound Rush E pessoal Me fala também Que vocês acharam Relave Se decepcionou Surpreendeu vocês Mas de qualquer forma Eu vou tentar trazer Um vídeo de gameplay Amanhã E aí depois Eu vou falar para vocês Se eu sumando ou não O personagem Mas de qualquer forma Eu curti muito As trades As skills Eu acho Vai ser um personagem Bem legal Da gente estar jogando Beleza Então galera Basicamente é isso Se você gosta de tipo de vídeo Deixe o Gomu Gomu no like Se inscreve no canal Para vocês não perderem Nenhuma novidade Então galera Basicamente é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui